Sim rapaziada, o Manoelba tá no kawaii, então não perde tempo, baixa aqui no primeiro link na descrição e me segue lá, porque lá eu vou trazer muitos conteúdos bacanas, como PES, FIFA e outros games no geral, eu vou trazer também as mesmas informações que vocês veem aqui no canal, só que lá vocês viram em menos de um minuto, então vai lá e me segue, me manda o print lá no meu direct do Instagram, porque além de você ganhar dinheiro, eu vou pegar todos vocês e colocar o nosso grupo do WhatsApp, cara, então vai lá mano, vale muito a pena, me segue lá. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma decisão da Konami que pode acabar enterrando PES de vez, véi, como assim rapaziada? Fica ligado, até o final do vídeo que nós iremos tratar todos esses assuntos, vocês vão entender melhor o que que se trata e a informação realmente que muitas pessoas não esperavam, né cara? E sim, galera, infelizmente pode estar decretando o fim do PES, né véi? Eu vou esclarecer pra vocês, pra vocês entenderem melhor, mas lembrando, antes, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nada do que eu tenho que tratar de fazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, e você não vai perder nada, fechou? Então, sem perder tempo, galera, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, a princípio, vamos começar do princípio, vamos começar lá do começo pra todo mundo entender do que que se trata, né galera? Porque alguns vídeos atrás eu trouxe sim falando do que a própria Epic Games havia confirmado que a Unreal Engine 5 seria sim rodável e compatível também para a antiga geração de consoles PS4 e Xbox One, né rapaziada? E a partir disso, só realmente faltava a Konami ter a disponibilidade pra poder também colocar esse motor gráfico na antiga geração, né? Só restava saber mesmo se a Konami optaria ou não por fazer isso, né rapaziada? O que tínhamos até então é que o novo motor gráfico, devido a ter algumas palavras de alguns produtores, só chegaria apenas para a PS5 e Xbox Series. E eles manteriam a Fox Engine para a antiga, só lançando na forma de um Season Update. As informações mais precisas que temos até o momento é que até o momento a Unreal Engine é confirmada, inclusive já foi anunciada pela própria Konami, e chegará assim na nova geração de consoles já na próxima versão, PS 2022, e os consoles de antiga geração permanecerão com a Fox Engine sendo lançada da mesma forma que o 21, como um Season Update. E por que, Manoelba, que essa decisão da Konami pode enterrar o PS de vez? Porque algumas informações e estatísticas que saíram nessas últimas semanas surpreendeu a todos, galera. Por que? Que a demanda de PS5, de consoles de nova geração, tanto da Sony quanto da Microsoft, está sendo muito alta. A galera sim está procurando em massa. E não tem console disponível para todo mundo, né rapaziada? Não tem. Muitas pessoas não estão conseguindo comprar o PS5, pelo menos por esse ano, né rapaziada? Não está conseguindo, porque ou não está tendo versão para todo mundo, ou está muito caro, que é o que acontece na maioria das vezes. Eu vi algumas estatísticas de gamers, não só de PES, mas principalmente de PES, que apenas 15% ou até menos as pessoas conseguiram comprar o PS5. O restante ou não vão comprar ou permaneceram pelo menos no PS4 até abaixar o preço, né rapaziada? Então é muito pouco, né galera? 15% de jogadores de PES que conseguiram comprar o PS5, pelo menos a momento, né rapaziada? É claro que até o momento, até o final do ano, esse cenário pode mudar. Mas o que temos até o momento é que não está tendo PS5 para todo mundo, demanda está muito alta, está faltando console nas lojas, isso eu já vejo claramente aqui, cara. Demorou para chegar o PS5, o PS5 lançou no final do ano passado, isso se encontra disponível agora, no mês de março, e não está tendo muitos consoles para todo mundo. Então tem gente que procura e não tem console disponível. E também tem gente que não tem condições de comprar. Ou algumas lojas também estão aproveitando a falta de estoque para vender o console a 10 mil reais, rapaziada. E não é fake news não, hein? Tem lugar no Brasil que o console está sendo vendido a 10 mil reais, acredite se quiser. Então vocês fazem ideia, galera, do que é 15, 10% dos jogadores de PES que conseguiram comprar o PS5? Não, é claro galera, quando eu falo PS5 eu me refiro também ao Xbox Series. Só que imagina eu falar PS5 e Xbox Series toda hora. Então um console de nova geração. Então realmente a procura está alta e não está tendo console para todo mundo, ou as pessoas também não estão tendo condições de comprar, principalmente aqui no Brasil. É claro que lá na Europa a situação pode ser outra, lá nos Estados Unidos pode ser outra. Mas aqui no Brasil e em outros países, né galera, a demanda está faltando, né rapaziada? Está faltando console para todo mundo e não está tendo. E o que nós sabemos até o momento é a informação mais confiável que nós temos, que o console de PlayStation 4 e Xbox One será mais uma vez lançado por Season Update. E sim, galera, será uma versão gratuita. Será de graça o game para a antiga geração. Essa informação que nós temos até agora é a informação mais precisa, né rapaziada? Que eles não irão cobrar mais uma vez por um Season Update. Vocês acham que é interessante eles focarem exclusivamente na nova geração, cobrarem o preço de um jogo novo. E para a antiga geração que querendo ou não vai ser o carro-chefe, entre aspas, porque vai ser sim um console que vai ter mais gente consumindo, sem dúvida nenhuma, ser de graça. Assim como é para os mobiles, né galera? Porque de longe os mobiles dominam, dominam o cenário hoje em dia, né galera? Vocês podem ver de longe que as pessoas que jogam o PS Mobile é muito maior do que as pessoas que jogam o PS no PS4. E eu tenho certeza que esse número do PS4 ainda vai permanecer maior do que o PS5. Então será que seria interessante liberar versões gratuitas para o mobile e para o PS4, que serão consoles predominantes no sentido de vendas, e cobrar o preço de um jogo novo para o PS5? Ou será que seria interessante dar um foco maior para as três plataformas, ou até para as duas, né cara? Porque cobrar do mobile também é um pouco sacanagem, e cobrar o preço de um jogo novo, ou seja, R$150 pelo menos na antiga geração. Bom galera, realmente, vocês tem que concordar comigo que a demanda está baixa, poucas pessoas estão comprando. Então seria bem arriscado eles fazerem isso, deixar a antiga geração de lado, esquecer a antiga geração, praticamente abandonar a antiga geração e lançar um jogo gratuito, né rapaziada? E cobrar apenas para a nova. Não vai ser todo mundo que vai ter condições de comprar, também não vai ser todo mundo que vai querer comprar também, né galera? Então tem que ver isso, se 15% das pessoas compraram um console de nova geração, pense em quantos por cento vai comprar o PS, né cara? Eu diria para vocês que é difícil chegar a 5, né velho? Então sim, mano, isso aí pode prejudicar demais as vendas do game, né rapaziada? Pode prejudicar e muito, é claro que vai ter muita gente que vai jogar o PS no PS4, principalmente se ele for gratuito, vai ter muita gente sim que vai jogar, vai ter muita gente que vai baixar. Só que em vendas para a Konami, mano, eles só vão lucrar realmente com a venda de moedas do MyClub, né rapaziada? Que o MyClub ainda vai continuar no PS22, vai continuar a comercialização de vendas de moedas do MyClub. Então apenas dessa forma que a Konami vai poder lucrar com o PS para a antiga geração, né rapaziada? Por um lado é interessante, por outro lado não é tão interessante esse para a Konami, porque eles vão perder bastante, né rapaziada? Bastante, porque a demanda do PS vai diminuir e vai diminuir muito, né galera, com esse próximo ano. Eu acho isso arriscado fazer o que eu faria. E é claro que tem que focar na antiga geração, mas eu acho que não 100%, né rapaziada? Porque, querido ou não, ainda tem muitas pessoas, eu acho que quanto mais pessoas jogarem o PS, é interessante para a Konami. Seja no mobile, seja no PS4, seja no PS5, seja no PS2, né cara? Acho que sempre é interessante para a Konami, quanto mais pessoas comercializarem o seu game. É claro que o foco tem que ser exclusivamente na nova geração de consoles, né cara? Porque é o console da geração, é o console do futuro, então não tem como dividir o foco para PS4 e PS5. Mas eu acho sim que é interessante incluir algumas melhorias para o PS4 e cobrar também, né rapaziada? Porque se for para lançar um Season Update da mesma forma que o PS21 e lançar de graça, é mais fácil nós ficarmos com o PS21 da mesma forma, né galera? Então eu apoio que a Konami dê um foco maior também para a antiga geração, que se não for para incluir a Unreal Engine, agora eles podem incluir a Unreal Engine. Eu gostaria que eles fizessem isso, que eles expandissem a sua equipe, né rapaziada? Porque a equipe da Konami, vocês sabem, que já é pequena, ainda mais com a pandemia, a equipe ficou menor ainda. E aí a EA Sports já tem uma equipe grande e eles já estão abrindo vagas para pessoas trabalharem no FIFA. Por que a Konami também não pode fazer o mesmo? Abrir mais algumas vagas, né rapaziada? Para ter uma equipe maior, para poder ter tempo hábil de focar na nova e na antiga geração. É claro que na antiga geração não precisa focar tanto, porque pelo próprio nome já se trata de antiga geração, mas eles poderiam sim incluir algumas novidades, talvez só incluir o novo motor gráfico, né galera? Com que não ficasse de qualquer jeito, só coloca, dá uma balanceada. Mano, é claro que não chegando nem aos pés da nova geração, mas coloca, é claro que não atingindo o máximo de gráfico que pode ser atingido com o motor gráfico, só para ter uma novidade e poder cobrar por isso, né rapaziada? Porque eu prefiro pagar 150 reais em um jogo novo, do que receber de graça um jogo feito de qualquer jeito. Porque na minha opinião, sinceramente, o PS21 Season Update está muito pior do que foi o PS2020, galera. Está pior e está pior demais, velho. Jogar a MyClub é uma coisa impossível nesse PS2021. Então se o PS2022 vir da mesma forma, tem certeza que os jogadores de PS4 não irão aguentar mais um ano, né velho? E isso sim pode prejudicar demais as vendas da Konami, do que eles possam lucrar com vendas ou coisas do tipo. Eu, como eu falei para vocês, eu apoiaria que eles colocassem poucas novidades, poucas melhorias, é claro, que aí eles deixariam claro que o foco está na nova geração, mas pelo menos coloca alguma coisa nova para poder cobrar para a pessoa da antiga geração. É claro, cobrar no máximo 150 reais, não vem com o preço de um jogo novo, por 250 reais, que é o que a EA deve cobrar esse ano. Então eu apoiaria sim, já que esse ano lançaram um Season Update por 150, por que não incluir algumas melhorias boas que vão fazer impacto no game, mas que também não sejam grandes em número, em excesso, e também cobrar um preço de um jogo novo. Pelo menos a galera vai ficar feliz, vai pagar barato em um jogo, entre aspas, né cara? Vai pagar barato e vai se divertir o ano todo, né galera? Porque é claro, eles vão ver. É claro que vai ter pouca melhoria porque o foco está na nova geração, mas agora incluir um jogo totalmente capado, como está o PS2021, é bem arriscado. E focar apenas na nova geração, já que a nova geração não está vendendo tanto assim quanto o esperado. Qual a sua opinião sobre isso, cara? Você concorda comigo? Você acha assim que a economia está certa em focar apenas para a nova geração e deixar a antiga geração de lado? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Bom, rapaziada, este foi o vídeo de hoje. Lembrando, se puder deixar o seu gostei aqui abaixo, também se inscrever aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo, vai ajudar pra caramba. Eu fico por aqui, galera, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho